Você vai ver agora até onde vai a ousadia dos criminosos. Eles estão oferecendo na internet cursos que ensinam como ser um hacker, é isso mesmo. Eles estão dando curso para você virar um hacker. Como você pode aí entrar em contas bancárias para aplicar golpes e até como fabricar notas falsas, né? O Marcelo Vidal vai contar para você. O nome do grupo já remete ao crime de estelionato. Iniciantes no 171. Nesta postagem, criminosos oferecem cursos para quem quer virar bandido. E são mais de 800. Nesse outro post, uma pessoa vende notas falsificadas e ainda diz que entrega em todo o Brasil. Mas o tipo de oferta mais comum é a venda de contas bancárias. A todo momento, aparecem pessoas interessadas em comprar e outras querendo vender. É um mercado clandestino que circula livremente na internet. Nosso produtor conversou com uma pessoa que vende e aluga contas. Neste áudio, o criminoso explica como funciona. Ele compra a conta, entendeu? Aí fica comigo a conta. É, tipo, comigo. Aí na hora, os pagamentos que ele vai recebendo, ele paga 15% do que cai, entendeu? Aí eu vou mandando. Cai, eu mando. Cai. Mas, na verdade, eu mando de uma para outra, para a pessoa, entendeu? Receber o dinheiro limpo. Durante a conversa, o bandido dá o preço, R$ 70,00 cada conta. Fingimos demonstrar interesse e perguntamos se ele cobra alguma porcentagem de movimentação. O criminoso diz, eu faço em outras, com o mano aqui. Ele manda e me paga 15% e eu mando a parte dele. Em seguida, o bandido fala sobre um grupo no WhatsApp e chega a adicionar nosso produtor. No grupo, uma pessoa parece desconfiada e logo pergunta, quem é esse aí? O produtor responde que pediu para ser adicionado. Logo depois, o criminoso pede referência. Quem compra uma conta bancária está mal intencionado. Geralmente, essas contas são usadas para receber transferências de vítimas de golpes. Quando descobertos, os golpistas são identificados e presos. Mas, quem vendeu a conta também cometeu um crime. A pena pode chegar a 11 anos de prisão. Muitas vezes a pessoa acredita que emprestar a conta, alugar, né? Porque eles falam emprestar, mas tem uma prestação pecuniária de retorno. Então, não é emprestar, é alugar. Alugar conta ou vender conta, o acesso a esse tipo de facilidade para o golpista, ele transforma o laranja, a pessoa que é dona da conta, em criminoso tal qual o golpista. As contas bancárias usadas nos golpes são facilmente rastreáveis. O problema é que os golpistas geralmente praticam os crimes de um estado diferente de onde a vítima está, justamente para tentar atrapalhar o trabalho da polícia. Aí vale sempre a orientação de nunca mandar dinheiro para ninguém antes de ter a certeza do que está fazendo. Isso é sempre verificar para onde você está transferindo valores. Na questão dos celulares, nunca acreditar em mensagens, o golpe do novo número, nunca acreditar que parentes próximos trocaram de número e estão te avisando ali somente por mensagem. Sempre tentar ligar, fazer uma chamada de vídeo, conversar pessoalmente, ligar para o antigo telefone, venda de produto muito abaixo do valor, procurar o site oficial da empresa para comprar, não clicar em links que vinculem a outra situação e desconfiar sempre. Muitas vezes você está lidando com uma empresa e te passa um pix de pessoa física, um CPF. Então também desconfiar dessas situações, tentar verificar sempre o domínio, o site que você está entrando, se é o site original, se não existe uma letra a mais, uma letra a menos, um ponto a mais, um ponto a menos. Para não chegar ao ponto de transferir valores para essas contas, muitas vezes, do laranja. Uma das formas muito utilizadas é mandar lá na sua rede social, olha, você ganhou um almoço em tal restaurante, você ganhou uma viagem, você ganhou uma hospedagem lá em Caldas Novas, você ganhou isso ou aquilo. Meu amigo, ninguém dá nada de graça para ninguém, né? Então fique atento com esse tipo de coisa.